Oi gente, tá começando mais uma edição do Papo Mix, hoje uma edição diferente, olha quem tá comigo, Wellington Leite, tudo bem Wellington? Tudo sim, Anderson, e você como é que tá meu amigo? Tudo na paz? Melhor agora falando com você, trazendo novidade aqui na programação da ROT e também aqui no Papo Mix, porque a gente tá estreando uma série de conteúdos e o Wellington Leite já já vai gravar um pra gente, né? Com certeza, pessoal. É um site novo, vou apresentar como é que é, é ó, é Papo Mix ROT, porque é o Papo Mix gravado na ROT, papomixhot.com.br, lá o Wellington tem todo o conteúdo que as pessoas vê aqui na ROT ou que não vê, porque a gente grava exclusivo aqui, né? Exatamente, então já sabe que vai ter conteúdo bem bacana e a gente com os profissionais da área strippers, a maioria de nós também somos criadores de conteúdo, então a gente vai fazer essa parceria e vai aproveitar e gravar conteúdos especiais pra vocês, onde vocês vão estar encontrando na plataforma. Gente, olha, o conteúdo do Wellington vai entrar no ar no dia 26 de outubro, é um sabadão, porque a gente vai fazer uma festa aqui na ROT, pra você poder ver de perto o que a gente vai fazer aqui agora. É uma ducha ROT, e da ducha você vai transformar em outra coisa, né? Exatamente, então não perde, a gente tá, pô, fez uma reuniãozinha bacana, teve várias ideias, então vai ser um conteúdo bem legal. Ô Wellington, você completou agora no final de setembro 30 anos. Fiz 30 anos. Menino, quando você completou 28 anos, você me deu uma entrevista e você falou assim, ai, eu tô ficando velho, gente, e o quanto as pessoas te criticou por você falar que 28 anos é velho. Gente, se vocês soubessem que eu danço desde os 18, na verdade eu danço desde os 17. Ah, você começou menor. Eu comecei menor, lá em Barulho, nas matinesinhas que tinha, de domingo, né? Eu lembro, antigamente, as matinesinhas de domingo, que era só menor de idade, comecei a dançar nessas festas. Aí com 18 eu vim pra São Paulo, comecei a dançar nas baladas aqui, e comecei a desenvolver meu trabalho como stripper também. Barulhos também desenvolveram, tem bastante festa lá. Pois é, eu tô vendo festas picantes, né? Estou, literalmente, em todos os públicos, cara. Tentanejo, eletrônico, público LGBTQIA+, todos os públicos. Você começou lá, descobriu, como que foi? Na verdade, Anderson, eu comecei a dançar, foi uma brincadeira, cara. Você acredita? Eu, tipo, eu saio desde 500 anos de idade, tá, gente? Então, tipo, eu sou festeiro, tá? Quem me vê com essa cara de sério é só a cara de sério. Eu gosto, eu sou da galera dançoeira. Então, quando eu comecei a sair pras baladas, assim, eu comecei pras festas eletrônicas, sempre gostei muito de música eletrônica. E aí, eu sempre gostei muito de dançar também. Dançei desde garotinho. E aí, o produtor de uma casa que eu tava em Barulhos me viu dançando com o meu primo. A gente tinha 17 anos, só que a gente já treinava, já era alto e tal. Aí, falou assim, são robóis? E a gente, tipo, dois leigos, né? A gente, tipo, robóis? Que que é isso? Aí, você não, aqueles caras que dançam em baladas, de coturno e tal, dançavam de calça, né? Porque dançavam de calça, de coturno e de gravatinha. Aí, eu falei, não. Aí, eu falei, mas vocês têm todo o perfil, vocês não querem dançar aqui, não, pra gente? Aí, foi, a gente foi, tipo, a gente foi nessa casa no sábado. Não, mento, a gente foi nessa casa no domingo, na matinê. Aí, no domingo da semana seguinte, a gente tava dançando. Aí, quando foi ver, assim, quando foi meio desesperado, bum. A coisa é perguntamante muito grande, eu já fiz profissão disso. O Elis é o que a gente chama de gogodança, né? Às vezes, as pessoas ficam assim, qual que é a diferença de gogoboy com gogodança? Eu estripo, é o gogodança, você fica lá dançando e pronto, né? Você fica lá dançando, exatamente. O gogodança, você fica lá dançando, tanto em festa eletrônica, normal, público LGBTQIA+, festa étnica, entendeu? Não tem, não é só um profissional de uma área específica, você fala, não, dá pra você dançar em vários lugares, entendeu? Isso é bacana. Aqui na Hot, a gente mistura tudo, né? Porque você dança um pouco no palco, depois faz o stripper e faz o show completo, né? Exatamente. Aqui, a dinâmica daqui já é mais completa, né? A gente tem a parte de entregar um pouco mais o gogodança, a gente dança no palco, depois tem a parte de show montada, que é a parte que a gente faz show de stripper mesmo, e interage com o público, né? É um show completo. Aqui na Hot, a gente entrega uma dinâmica completa. É que eu acho que vai de acordo também com cada casa, né? Aquela casa que tem mais a pegada de DJ, então você dança mais o gogodancer, né? Exatamente. Tem casa que explora mais sensualidade, e aí é o stripper. Exatamente. Vai mais da... Exatamente. Você falou que a casa entrega. Se é uma casa já com ritmo mais de balada, você entrega mais o perfil de gogodancer mesmo. Se é uma casa de show, com uma proposta mais sensual, já é o stripper mesmo. E aqui na Hot, como a gente vem do papo mix, a gente valoriza os artistas à noite, então a nossa proposta é sempre ter um artista no palco, sempre ter aquela interação público-artista, né? Exatamente. E vocês não têm medo de público, se o cliente convida, você senta, bate um papo e vai, né? Ah, eu literalmente sou uma pessoa muito tranquila, cara, de verdade. De verdade. Qualquer lugar que eu trabalho, eu consigo me desenvolver bem. Porque eu sou uma pessoa leve, entendeu? Você troca ideia, troca ideia com os clientes, às vezes você faz até amizade, às vezes a gente faz até amizade. Nesses 12 anos de noite, já conheci tanta gente legal. Qual que é a parte do seu corpo, assim, que você acha que chama mais a atenção do público, que as pessoas elogiam? As pernas. É uma parte, pra ele que é grande, pra você que é grande. As pernas é a parte que o pessoal mais chama a atenção, mais elogia, mais olha. As pernas. As pernas. As pernas. As pernas. Legenda Adriana Zanotto